Música Bem-vindos a mais uma edição da Horas Logrená, o programa onde você fica a saber tudo sobre o nosso torriense. Estamos aqui na Bang Venio, em Torres Vedras, por uma razão muito especial. Vamos ter connosco a Valéria Paula, que vai dar a sua primeira grande entrevista, mas vai também mostrar o seu outro lado mais desconhecido de cantora e autora de músicas. Por isso, nada melhor do que uma das melhores salas de espetáculos de Torres Vedras para acolher a nossa jogadora nesta grande entrevista. Na primeira parte vou ter, como sempre, o João Antunes para fazermos o rescaldo do fim de semana desportivo anterior e para olharmos esses grandes jogos que vêm aí amanhã, Futsal, às 6 da tarde no Pavilhão da Física, frente ao Ferreira do Zezer e domingo, o dia de todas as decisões, com esse torriense vitória de Setúbal, às 3 da tarde, no Manuel Marques. Na terceira parte, o Rui Santos passa com o seu comboio do golo e, portanto, já sabe, são muitos e bons motivos para ficar connosco. Não perca, fico comigo. Até já. João, bem-vindo a mais uma hora ao Zubernar. Obrigado, Marco. Cá estamos. Cá estamos. Para uma semana, certamente, muito emocionante, mas vamos começar por falar de futebol feminino. A equipa feminina despediu-se esta temporada, em grande nota, com uma excelente vitória em Condeixa e, portanto, naturalmente, vou começar por te pedir a opinião sobre esse jogo. Claro que sim, Marco. Sim, foi exatamente como disseste, a equipa feminina acabou num ponto muito positivo. Uma equipa que veio encrescendo nestes últimos 4 jogos. Conseguiu 3 vitórias, 2 delas frente a equipas profissionais. E, portanto, está a estar de parabéns. Foi uma equipa que, falando aqui deste jogo contra o Condeixa, esteve por cima na grande maioria da partida. Em certos momentos, o Condeixa conseguiu também pôr a sua toada. É normal, estamos aqui na 1ª Liga, não é na fase de apuramento de campeão. Mas o Torriense foi sempre superior. Criou as melhores oportunidades de golo. E, apesar de, na 1ª parte, não ter conseguido marcar, deu trabalho à guardiã da equipa da casa. No 2º tempo, chegámos, então, aos golos. Já tinham tido... A Jéssica Pastilha teve algumas oportunidades. Também mérito para a guardiã do Condeixa, que esteve bem. A Vitória Antunes também, com algumas defesas. Aliás, lembra que no período inicial, há duas boas intervenções da Vitória Antunes. Depois a equipa como que ligou. Sim, sim. E, a partir daí, o contato do jogo. Exatamente. Como disse também o técnico João Ferreira, a equipa, a certos momentos, não gostava a pôr o seu plano no terreno do jogo, mas depois conseguiu dar a volta e acertar-se. Principalmente depois do 1º golo, bola parada, sempre importante, e também o técnico Filipe Moreira, é uma coisa que pede muito à equipa sénior, nestes livros diretos, acertar no alvo, precisamente porque pode surgir aquela 2ª bola. Torriense chega ao golo, e no 2º golo, muito bem, a Valéria Paula, elevar-se muito bem. Isso, por vezes, tenho dito que no aspecto defensivo, o jogo aéreo tem sido algo a melhorar. No aspecto ofensivo, a Valéria mostrou que está muito bem. Uma vitória justíssima. O Torriense está de parabéns pela caminhada que fez. Espero ver o regresso de muitas destas jogadoras que cresceram bastante com estes jogos de nível máximo na 1ª Liga. E, novamente, estão todas de parabéns pela caminhada que fizeram. Balança-temporada, extremamente positiva. Extremamente positiva, claro. 10 pontos agora nesta fase de apuramento campeão. Parece que a Liga começou agora, mas não. Dá pena que não haja mais jogos. Sim, isso é sempre. Até porque esta equipa estava muito melhor, e eu estava à espera anteriormente que iam haver surpresas, e elas se confirmaram. Agora acho que ia ser cada vez melhor. A temporada muito, muito positiva, acima até das expectativas de sonho que qualquer hora deve ter. Claro que sim, concordo plenamente, João. Já amanhã temos futsal ao mais alto nível com a emoção no top. O Torriense vai receber do Partido da Física às 6 da tarde o Ferreiro do Zezer, e depois na quinta-feira seguinte, feriado, desloca-se à casa do UPVN. Ou seja, dois dos três jogos que serão absolutamente decisivos nesta caminhada rumo à Liga Placar. O que é que esperamos? Era a equipa que faltava, Marcos, chegar ao extremo da dificuldade. O futebol masculino já lá tinha chegado com a fase apuramente à segunda liga, o feminino também, e agora é a vez do futsal, como não poderia deixar de ser. O jogo frente ao Ferreiro do Zezer, equipa extremamente complicada, não há quem enganar. Uma equipa que em setembro de 2020 jogou a fase de acesso à Liga Placar, acabou por cair frente ao Caxinas na última fase, agora nove jogos para o campeonato, nove vitórias goleadas. E se não há aqui aspectos de comparação direta, temos alguns indiretos, nomeadamente o jogo desta equipa frente ao Arnal da Taça, que era uma equipa que estava no grupo do Torriense. O Torriense goleou o Arnal e também o Ferreira do Zezer Feu. Já o bairro Boa Esperança, que o Torriense eliminou para a Taça, ganhou por 5 a 1 e esta equipa do Ferreira do Zezer ganhou por 3 a 1. Portanto, vale o que vale esta comparação ao mínimo que temos. Vai ser um jogo de exigência máxima. Depois, o Vendas Novas. É uma equipa que, não tendo estatisticamente estes números impressionantes, é uma equipa que merece estar nesta fase. Quatro vitórias, duas derrotas na sua série e vai ser mais um jogo complicado. Os favoritismos estabelecem-se lá na quadra. Os jogos começam 0 a 0. Portanto, Ferreira do Zezer à partida vai ser o mais complicado, mas sempre importante a equipa estar focada mesmo para o jogo frente ao Vendas Novas. Claro, no espaço de uma semana vai tudo decidir-se, vai ser esse decoramento muito emocionante e na próxima Lázaro Garná cá estaremos para fazer o rescaldo e a defesão da próxima partida. E dizer apenas que o jogo contra o Vendas Novas também vai ser influenciado pelo resultado do Ferreira do Zezer, portanto, exigência máxima sempre. E também do primeiro jogo do Vendas Novas que também vai ter aí alguma importância. Muito bem, domingo, eu estou do nada, não é? É mesmo isso. Não há, volta a dar, já não há mais contas a fazer. Não há margem, agora acabou. Não há mais margem, acabou. Portanto, domingo, vamos saber finalmente o epílogo desta grande epopeia que é a temporada torriense. Vamos receber a vitória de Setúbal. Não dependemos apenas de nós, sabemos todos disso. Há também um jogo em Liria muito importante entre o Liria e o Estrela Amadora. O que é que tu esperas? Bom, Marco, o jogo frente ao Vitória é frente a uma equipa que já todos chegámos a pensar que estava fora da luta até ao intervalo do jogo com o Estrela. Portanto, uma equipa que estava a perder 2 a 0 e que depois nos minutos finais consegue a vitória. Neste jogo frente à União de Liria, vitória novamente nos descontos, já depois da União de Liria ter estabelecido a igualdade e depois de pensar que o Vitória estava fora. Portanto, muita atenção ao torriense. A equipa do Vitória Futebol Clube vem muito motivada. Esta equipa do Scute que no jogo frente ao Estrela esteve muito bem, não me pareceu, foi sem dúvida a equipa mais naquele jogo. O Estrela não criou grandes oportunidades. Foi uma equipa, foi um jogo que esteve também bastante condicionado pela arbitragem que a certa altura começa a condicionar o jogo com muitos cartões amarelos. O torriense foi vítima também daquela expulsão do Zezinho. Teve que baixar as linhas mas nunca perdeu nunca perdeu a ligação à baliza do Estrela. Neste jogo contra o Vitória estou à espera de ver novamente um torriense a jogar o seu futebol. Esta equipa faz questão também de o fazer e é assim que se sente mais confortável é com bola. Sempre impor mais verticalidade parece que também vimos isso no jogo contra o Estrela mais passos de ruptura explorar mais a velocidade nas costas. Também vamos ver se teremos ou não Silas disponível para este jogo vai também influenciar a estratégia da equipa mas velocidade não falta no ataque do torriense. Jogo dificuldade máxima torriense não depende só de si mas conquistar os três pontos vai ser sempre a primeira missão e no outro terreno União de Leiria já não está a lutar pela subida mas estas equipas os jogadores são extremamente profissionais quando o árbitro apita é para levar os três pontos eu não acredito que o Leiria vá facilitar no Manuel Marques é terminar em alta com uma equipa do futebol feminino e conseguir aqui os três pontos é tudo o que se pode pedir a esta equipa do torriense. Muito bem João sexta-feira que vem esperemos estar aqui a fazer o rescaldo de tudo isso de preferência com uma grande alegria para partilhar desejo-te um ótimo fim de semana mais uma vez obrigado por teres vindo enquanto assim fico comigo para a segunda parte vamos ter aqui a Valéria Paula que vai falar um bocadinho sobre esta temporada e mostrar-nos o seu lado B de cantora até já é já a seguir Bem-vindos à segunda parte de Hora Azul Graná já tenho comigo aqui a Valéria Paula ela tem 27 anos é uma ponta de lança em destaque na equipa sénior feminina torriense que no domingo passado terminou a sua temporada frente ao Condéxa Valéria muito bem-vinda finalmente a Hora Azul Graná depois de tantas vezes termos adiado esta entrevista Valéria qual é o balanço que tu fazes desta primeira temporada de Liga BPI? Olha individualmente e coletivamente muito positivo vemos numa crescente de duas temporadas e com todos os objetivos concluídos então fico feliz conseguimos objetivos conseguimos colocar o torriense no topo onde ele merece Valéria esta é a tua segunda temporada no torriense como sabes na primeira temporada as coisas pareciam mais fáceis porque vocês davam goleadas em todos os adversários e este ano as coisas foram muito mais equilibradas ainda assim quando olhas para as duas temporadas qual delas é que foi mais satisfatória para ti? Qual é que tu gostaste mais? Essa com certeza pelo fato da dificuldade que mesmo encontramos na frente clubes profissionais nós jogamos de igual para igual porque quem assistiu o nosso jogo sabe que apesar dos resultados não era muito bom mas a gente em campo colocava aquilo que treinámos a semana toda é óbvio que tínhamos dificuldade jogar com equipe profissional é sempre mais difícil mas é isso Se tu me permites esta observação eu acho que tu esta temporada fizeste uma grande evolução acho que tornaste uma jogadora mais intensa e mais completa tu concordas comigo? quando comparas com a tua primeira temporada aqui no Turriense e agora é esta? Sim tanto por questão de dedicação pelo fato de eu estar jogando uma primeira divisão eu sabia que eu tinha que me esforçar mais o esforço era maior a dedicação é maior não que na época passada não fosse mas sempre eu tento dar o meu melhor a cada época a cada ano que entra eu sempre vou dar o meu máximo sempre vou tirar o melhor de mim Quando tu olhas para esta temporada qual foi o ponto mais alto que te lembras? eu acho que as vitórias que tivemos com os grandes clubes a nossa vitória contra o Braga foi o topo para mim foi muito boa também e depois também a vitória foi o Malicão vocês fizeram aliás nesta punta final de temporada fizeram excelentes jogos até mesmo aqueles que acabaram por não vencer também fizeram uma excelente temporada Valéria esta conversa não é só sobre futebol aliás nós já sabíamos disso nós estamos nesta incrível sala de espetáxis que é bem que venho aqui em Torres Vedras justamente porque queremos dar a conhecer outro lado da Valéria Paula que as pessoas não conhecem que é a música é uma grande paixão que tu tens não é? é desde os 9 anos de idade conta-nos lá essa história como é que chegou a música à tua vida como é que tu aprendes a tocar guitarra como é que tu aprendes a compor conta-nos lá essa história então desde os 9 anos de idade eu já toco violão e desde os 9 anos de idade eu componho mas foste aprender para uma escola aprendeste sozinha em casa como é que isso aconteceu? eu vi o meu tio tocar que era músico? sim, ele era músico ok e eu me apaixonava assim toda vez que ele ficava tocando e eu queria aprender e a gente namorava junto e toda vez que ele chegava eu ficava enchendo e ele falava tio, toca para mim toca para mim e teve um dia que ele cansou de tocar ai, eu não vou tocar mais para ti não para tu ficar cantando e ele chegou um dia com um violão para mim ele disse tu quer aprender a tocar? eu falei, quero aí quando foi do outro dia ele chegou com um violão para mim e depois dali eu comecei a aprender ele passava para mim ele me ensinou tudo e desde então eu não parei mais você limitavas ele a tocar ou ele ensinava tu os acordes? não, ele me ensinava ele me ensinava então tu foi o teu professor e tu ias treinando com ele sim mas logo tão cedo com 9 anos eu diria que se calhar nessa altura tu copiarias canções conhecidas mas tu começaste a compor logo canções originais tuas? sim, porque ele também o meu tio era compositor então ele tinha muitas músicas e eu falava eu quero ser igual ao meu tio eu quero compor igual ele quer tocar ele foi a minha inspiração para isso há bocado em conversa estavas-me a dizer que tens mais de 40 músicas compostas portanto já temos aí pelo menos 3 discos assim de repente e alguns lados B também se quiseres portanto temos aí muita música para mostrar posso desafiar a que nos cante um primeiro tema? claro então vamos a isso? vamos vamos a isso senhoras e senhores Valéria Paula qual é o tema? essa música que eu compus foi em 2018 eu estava até num clube lá era difícil acesso a tudo então a única coisa que eu tinha comigo era um violão para passar o tempo e eu lembro que estava num dia de lua e era tipo um espaço muito fazenda assim e eu peguei meu violão e sentei lá olhando a lua e comecei a compor essa música como é que chama? tem nome? Se Eu Pudesse Se Eu Pudesse então Valéria Paula Se Eu Pudesse se eu pudesse mudar o destino controlar o tempo agora se eu pudesse claro dava um pausa pra ficar com você nessa hora se eu pudesse fazer diferente não deixava você ir embora a melhor coisa que aconteceu a saudade de te devorar e eu vou ficar todo dia olhando sua foto você pedindo a canção que eu gosto pra tocar e o seu cheiro no meu travesseiro aqui ficou sorriso sorriso bobo por você eu dou sorriso bobo e eu vou ficar todo dia olhando sua foto você pedindo a canção que eu gosto pra tocar e o seu cheiro no meu travesseiro aqui ficou sorriso bobo por você eu dou vou lembrar o meu travesseiro uau viva tem palmas não é? mas não deixe que ir o tábua até o chão ó Valéria quando tu compões o que é que vem primeiro é a melodia é a letra juntas as duas coisas ao mesmo tempo é as duas coisas é as duas coisas eu junto sento já começo a escrever e já começo a colocar e vais experimentando os acordes ou escreves também os acordes no caderno não os acordes não vais começando pegas no violão e vai ela vem é do nada suja já me perguntaram como é que eu faço digo eu não sei eu já passei um ano sem compor não é porque não via nada então não tinha sentimento porque geralmente mas tu ouves o acordo dentro da tua cabeça é a música vem na minha cabeça assim e começo a pensar e falei ah isso vai dar uma música aí eu sento pego a caneta e como é que tu consegues memorizar se me falaste tem mais de 40 canções já gravaste por exemplo no telemóvel as canções para não te esqueceres dela ou todas elas vivem dentro da tua cabeça é eu tenho que fazer isso pois eu tenho elas escritas num académio de música mas eu já esqueci muitas acho que eu deveria ter muito mais essas são as que eu lembro já esqueci várias ou seja há discos que estão aí perdidos já não vou poder voltar Valera vamos aqui a falar um bocadinho da tua experiência aqui em Torres Vedras já te sentes completamente adaptada à cidade? já eu já me sinto em casa e como é que ocorreu essa adaptação ou seja vamos recuar à tua chegada aqui a Portugal à tua chegada a Torres Vedras como é que foi essa primeira adaptação foi difícil foi tua primeira experiência fora do país não importa dizer isto não importa o teu país como é que foi essa adaptação? conta-nos lá um bocadinho nisso olha no começo foi um pouco difícil até para entender um pouco vocês falam um pouco rápido mas foi questão de um mês eu já estava adaptada já aqui as pessoas fizeram com que a gente se sentisse em casa e foi como eu me senti aqui desde hoje no caso então eu acho que não teve muita dificuldade eles sempre quando eu cheguei aqui pela culinária eles tentaram colocar no máximo que fosse parecida com o do Brasil então ficou mais fácil tudo ficou mais fácil e se te perguntasse qual é que foi a coisa mais difícil sem contar as saudades porque estou certo que serão as saudades qual foi a tua maior dificuldade aqui em Portugal ou em Torres Vedras? o frio? o frio sem dúvida superam bastante eu moro na região da região mais quente do Brasil então quando eu cheguei aqui foi muito difícil acredito ainda por cima a temporada portuguesa acontece durante o inverno a grande parte dos jogos são durante o inverno e portanto vocês têm que usar aquelas camisolas mais quentes Valéria fala-me das grandes diferenças que tu encontras entre o futebol português aqui jogado e aquilo que tu jogavas lá no Brasil normalmente quando se pergunta isto aos jogadores que vêm para a Europa todos dizem que no Brasil há mais tempo para pensar o jogo e tu confirmas isso ou não? olha as diferenças que eu achei é o futebol que aqui o futebol se joga mais no coletivo lá no Brasil são as pérolas que se destacam que têm mais habilidade são as tátielas as tátielas a fazer aquelas fintas são as que mais se destacam aqui é mais no coletivo é o conjunto então não é e vocês funcionam muito bem como conjunto o torriense dos últimos jogos do ano passado portanto desta temporada derrotou o atual o antigo campeão nacional que era o Braga esteve muito perto de derrotar o novo campeão nacional que foi o Benfica e eu gostava de te perguntar se vocês sentem que a distância entre vocês e as equipas candidatas ao título está cada vez a ficar mais pequena e se achas que dentro de pouco tempo podemos ter o torriense a lutar também para ser campeão sim sim eu vejo porque elas no caso elas têm umas estruturas elas têm treinos vidiários coisas que talvez se nós estivéssemos aqui e diminuir essa diferença porque eu sou jogadora profissional então eu sei que é treinar vidiários e é muito importante claro físico tudo faz diferença não é? muita diferença claro então a partir do momento que a gente começa a ter isso também as diferenças quando vamos jogar vai ser mínimas claro vão começando a diminuir não é? Valera eu tenho aqui pensado que tu tocasses duas canções mas gostei tanto da primeira que vamos se calhar estender isto para três está bem? portanto vamos à outra tá bem pode sim como é que esta se chama? conta-nos lá a história desta essa aqui essa aqui eu também fiz lá eu fiz nesse lugar que eu estava que foi em 2018 qual era este lugar? eu estava em em Pernambuco ok então o lugar é muito isolado então não tinha muita coisa para fazer tinha um violão e eu está bom vamos fazer música e isso compondo música e isso leva-me à pergunta já compuseste alguma música aqui em Portugal? já e lembras-te alguma? foram três aqui eu acho então daqui a nada tens que nos tocar uma feita em Torres Vedras está bem? está bem então mas esta como é que se chama? essa daqui espera aí às vezes eu não lembro o nome da música não só tiver nome? Coisas Raras Coisas Raras então vá Coisas Raras com Valeria Paula já mergulhei em coisas rasas sim e me doei deixei tudo de mim sabe por que vai ser assim não vai mudar você foi metade da sua metade não vou precisar eu me entreguei por inteiro tudo em mim foi verdadeiro e você com a sua metade caridade quero não mergulhei em coisas rasas aprendi quebrando a cara não ser novamente bobo eu me entreguei por inteiro tudo em mim foi verdadeiro e você com a sua metade caridade quero não mergulhei em coisas rasas aprendi quebrando a cara não ser novamente bobo ah 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 valeria vamos só que a torriência quanto vieste para cá ah 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 falou algumas coisas sobre que o clube tinha uma ambição de subida e eu falei, ah, porque não, é uma oportunidade, mas logo de começo tinha um impasse de ir ou não ir, eu ficava com medo de falar, é outro país, apesar de a língua ser um pouco parecida, mas é outro país e eu ficava naquele impasse. E quando eu cheguei aqui, o medo foi passando, eu penso nas pessoas, a parte da recepção foi a melhor, que a gente foi muito acolhido aqui, então isso foi muito bom. Tu vieste com a Fátima, isso também ajudou na tua decisão? Eu acho que foi fundamental, porque na época foi ela a receber o convite primeiro, ela recebeu e em seguida eu recebi, e aí a gente jogava junto no mesmo clube, aí ela falava, ah, eu só vou se tu for, eu falei, ah, mas eu não vou, ela disse, então eu não vou, então eu não queria, ela tinha uma vontade de jogar, então a gente já jogava quatro anos juntas de outros clubes, e eu falava, ah, então se ela quer ir, eu vou por conta dela, óbvio que eu também me sentia à vontade por ela estar aqui, porque eu conheço ela, então eu não ia me sentir sozinha. Tu tinhas o sonho de vir jogar para a Europa, porque há sempre esse mito, a gente ouve dizer que o jogador sul-americano, normalmente é o sonho de vir jogar para a Europa, tu tinhas isso ou nem por isso? Tinha, tinha muito, então era uma das coisas, digo, é a primeira oportunidade que eu tenho e eu ficava pensando, eu vou jogar fora essa oportunidade? Eu queria ir, mas eu tinha medo, mas é... É aquele medo da mudança, não é? Sim, a gente sempre tem medo da mudança, e eu ficava, será? E eu sou aquela, muito apegada, eu sou muito de fé, então eu chegava e orava e pedia a Deus, sabe, um caminho para ver se dá, tudo deu certo, falei, ó, Senhor, se for da Tua vontade, que tudo dê certo. Tudo deu, não teve nenhum problema com nada, tudo certinho, falei, então é para mim, então eu vou. E dois anos depois continuas a ter a mais uma opinião, ou seja, continua a correr tudo certo? Tudo certo. Ainda bem. Até onde é que vão os teus sonhos no futebol? Ou seja, se pudesse agora ser tu a comandar o teu destino, o que é que tu gostavas? Gostavas de jogar noutro país? Gostavas de ser campeã pluriense? Conta-me. Olha, ainda são muitas coisas que eu pretendo realizar no futebol, uma delas é, óbvio, acho que toda jogadora quer chegar numa seleção, mas sempre o meu objetivo maior era chegar, jogar num clube da Europa, que seria, acho que é a janela mais fácil para a gente que mora no Brasil, é jogar fora que você tem mais visibilidade. E eu penso assim, são passos pequenos, entende? Eu sempre deixo acontecer, porque não fico criando tanta expectativa para depois ser quebrada. Então eu deixo as coisas acontecerem e a seleção era uma delas. Se tiver de ser, eu vou ficar feliz, quem que não quer chegar a uma seleção, mas se não, eu já estou um pouco realizada. E na Europa, se pudesse escolher outro campeonato para jogar, qual seria o campeonato que tu mais ambicionavas? Espanha, Inglaterra, França? Olha, eu acompanho muito a... dos Estados Unidos, que é uma liga muito forte, a liga americana. Seria uma... a Espanha também é muito bom. E a liga norte-americana? Sim. Muito bem. E na música, quais são os sonhos? Gostavas de ter uma banda? Vês-te mais como uma artista a solo? Vamos imaginar que também podias... Eu sempre falo para as pessoas que ouvem as minhas músicas, elas perguntam bastante, ah, por que tu não investe na música? Eu falo, olha, a música para mim é, sabe, é aquele que me desestressa de tudo. Quando eu estou triste, ou quando eu estou com qualquer situação, eu vou, ouço música, ou eu toco, é aquilo que me faz bem. Eu nunca me vi, assim, vivendo... Eu brinco com as meninas até, que estão comigo, eu falei, ó, eu vou ficar muito rica com as minhas músicas, vou ficar milionária. E elas riam de mim, assim, na brincadeira. Mas eu nunca me vi. Eu cantando, eu fazendo show, palco, essas coisas, não. Eu imaginava eu vendendo as minhas músicas, eu vim ganhando dinheiro com isso. Mas eu cantar, eu sou muito tímida. Eu estou aqui em moto nervosa. Então, se tu tivesse... Imagina que um dia tinhas esta sala cheia para te ver, não gostavas? Sim, não seria mal, mas eu tinha que estar alcoolizado, eu tinha que estar... Eu tinha que estar um pouco de água, para me perder a vergonha, porque depois... É assim que eu costumava fazer. E depois não te esquecer das letras? Não, não é muito, é só para ficar quente. Ah, é só para soltar, só para soltar, não é? Sim, para ficar um pouco quente, para você não ficar nervosa. Então, agora ofereço-te uma cerveja ou aperço-te outra música? Ah, eu já esqueci até da letra, para mim, quando eu volto. Vamos a outra? Deixa eu ver outra música. Então, vá. Fiquei para a produção, produção. E esta já é de Torres Vedras ou é do Brasil também? Ah, eu fiz uma aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Eu posso até esquecer da letra porque ela é recente. Ok. Corremos o risco. Se a produção vai me ajudar, qualquer coisa. Você brinca bem com meu coração Faz o teu joguinho pra chamar atenção Ok, até aí tá tudo ok Mas entenda essa nossa diferença Tô te fazendo de bobo E eu que jogo o seu jogo Mas entenda essa nossa diferença Tô te fazendo de bobo E eu que jogo o seu jogo Quer beijar minha boca? Tudo bem Quer ter o meu corpo? Tudo bem Mas meu coração você não tem Quer beijar minha boca? Tudo bem Quer ter o meu corpo? Tudo bem Mas meu coração você não tem Você não tem Mas entenda essa nossa diferença Tô te fazendo de bobo Tô te fazendo de bobo E eu que jogo o seu jogo Quer beijar minha boca? Tudo bem Quer beijar minha boca? Tudo bem Quer ter o meu corpo? Tudo bem Mas meu coração você não tem Quer beijar minha boca? Tudo bem Quer ter o meu corpo? Tudo bem Mas meu coração você não tem Você não tem Você não tem Você não tem Isso é uma coisa que eu nunca consegui te responder Porque as duas são bastante equilibradas Mas pela fase é um grande golo Sem dúvida Tu vais para o Brasil? Vais de férias, não é? Eu quero te perguntar Qual é a primeira coisa que vais fazer quando lá chegares? Olha Eu queria dar um abraço na minha mãe Na minha família inteira Mas ontem eu recebi a notícia Que eles estão com Covid Então tem que ficar em casa Vais ter que esperar mais um bocadinho, não é? Ou seja, tanto tempo vais esperar para isso E agora vais ter que esperar mais um bocadinho Mas está tudo bem Está tudo ansintomático Sim, sem estresse Conta-me como é que é um dia normal de férias no Brasil Ou seja, o que é que tu costumas fazer lá Para nós ficarmos a saber Olha, por incrível que pareça, eu treino Ah é? Eu gosto de treinar Eu fico em casa Óbvio que não pode faltar o meu churrasco Churrasco e treino Eu gosto muito de treino Tu vives perto de alguma zona de praia? Não Não, é interior É interior É interior Muito bem Valera, como tu sabes Tanto o futsal do Torriense Como a equipa masculina de futebol Vão ter este fim de semana jogos muito, muito importantes Na luta pelo sonho da segunda divisão Tu costumas acompanhar estas equipas quando tens tempo? Ou focas-te mais na equipa feminina? Não, eu acompanho os sénios No futebol nem tanto Mas os jogos dos sénios eu acompanho Sofri quando ele estava no último jogo da subida Alguma coisa assim Eu acompanho bastante eles E tens tu que este fim de semana vamos ser felizes? Eu espero que sim Eu estou sendo pra isso Claro que sim, claro que sim Muito bem, Valera, nós estamos a terminar Vou-te lançar dois desafios para terminarmos a entrevista A primeira é que deixo-te uma mensagem aos sócios e ao déficit do Torriense que tanto apoio vos têm dado E depois no fim que fechamos com uma canção A quarta Já que tens tantas Assim, vamos despachando O que é que tu achas? Pode ser? É uma mensagem? De agradecimento? Sim, pode ser É o que tiver no coração Tá ok Eu queria agradecer aos adeptos, sócios Que apesar do momento que a gente vive De pandemia Eu sempre A gente sempre quando entra no Facebook Que é onde os jogos são transmitidos A gente sempre Recebe mensagens positivas Independente do Do resultado que a gente tinha nos jogos Era sempre mensagens positivas De que Sabe, a gente chegou no nosso objetivo E isso me deixa muito feliz Eu agradeço a vocês do fundo do coração Eu estou indo embora, não sei se volto Espero que sim Mas Eu fico feliz por ter passado duas épocas aqui E graças a vocês Eu tive a oportunidade de ver O Manuel Marques um pouco cheio na Taça Portugal Ver vocês vibrando com a gente Estou sendo E eu fico muito feliz E eu agradeço do fundo do meu coração por tudo Valéria Ainda antes de passarmos à canção Dizeste uma coisa engraçada E eu no domingo tive a sorte de assistir A vossa despedida em Condeste E até percebi que havia ali alguma emoção Vocês são uma espécie de uma família, não é? São mesmo uma família Sim Se tu pudesse descrever a tua equipa As tuas companheiras de equipa O sentimento que estão Que vos une Como é que tu descreverias isso às pessoas? Olha Eu Gratidão Sabe? Sério Foi um acolhimento muito grande delas aqui A gente Principalmente nós brasileiras Elas Sempre Tirava a gente de casa Fazer churrasco na casa delas Que a gente gosta bastante Então elas fizeram a gente sentir muito em casa aqui Às vezes quando a gente ficava doente Elas iam lá com remédio Com atenção E isso é raro de se ver Numa equipe E é isso É gratidão a todas Cada uma que Desde a época passada até agora Foi fundamental E vocês dão-se mesmo todas muito bem Ou seja, não há ali sequer rivalidades De uma jogar e de outra não jogar Não São mesmo uma equipa Até as que não jogam todas Fazendo parte da mesma equipa Isso é ótimo Muito bem, Valéria Gostei muito de ter aqui Desejo-te boa viagem Desejo-te que voltes Naturalmente, não é? Como é lógico E aproveitava para nos despedirmos Vou só dizer ali Que aos nossos telespectadores Para ficarem connosco Para a próxima parte Da Horas do Agronal Teremos aqui O Rui Sanjos Com o seu comboio de gol Portanto não perca já a seguir Despeço-me desde já E a Valéria vai tocar O último tema Até já Deixa eu só puxar aqui Senão vai fazer barulho Vamos ver Vamos ver Para e pensa um pouco Deve ser estranho Ontem tava com você Hoje faço os planos Pra te ver de novo Conto até os dedos Só imaginando Se eu toco seu cheiro Que amanhã Que amanhã posso estar com você E a certeza que você vai ter Que amanhã posso estar com você E a certeza que você vai ter Que o tempo passou e nada mudou Eu continuo te amando Pode passar até mil anos Pra sempre vou te amar Amor E onde daqui Eu sei que vai durar Pra você vou jurar Amor 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 Estamos de regresso Para a terceira parte E última desta Horas Lugerná Já tenho comigo o Rui Santos Rui, muito boa noite Bem-vindo a mais uma Horas Lugerná Olá Marco Está tudo bem Rui? Está tudo, obrigado Prontíssimo para o jogo De todas as emoções E de todas as decisões, não é? Prontíssimo E altamente expectante Vamos ver Vamos ver, vamos ver Rui, conta-me o que é que traz hoje O comboio da UL Olha, eu hoje decidi O mês de Maio é um mês muito importante Para a Torriã Em termos históricos e, portanto, eu decidi ir reunir aqui uma série de factos importantes que aconteceram ao longo da história no mês de maio e, portanto, vamos falar do mês de maio, para todos os efeitos, é isso. Posso arrancar? Podes arrancar. Então, primeiro de tudo, temos a fundação do clube em maio, não é? Em maio de 1917, portanto, todos os anos, o mês do nosso aniversário, logo no primeiro dia do mês de maio, que coincidiu também, há quatro anos atrás, com o centenário e com a condecoração que o Presidente da República fez ao clube com a Ordem de Médito, portanto, mês de maio aqui a trazermos coisas boas. 29 de maio de 1955, título de campeão nacional da 2ª Divisão, no jogo em Santarém e subida pela primeira vez à 1ª Divisão, portanto, 29 de maio de 1955, mais ou menos um ano depois, 27 de maio de 1956, final da Taça de Portugal, pela primeira e até à data única em que o Torriense participou, portanto, a nossa saída ao Jamor, 27 de maio de 1956. Vou avançar aqui agora uma série de anos, até maio de 1990, com a qualificação do Torriense para a 2ª Divisão de Honra, com o professor Oswaldo Ferreira, e um ano depois, no dia 26 de maio de 1991, assinalado no Facebook, nas redes sociais do Torriense, esta semana, a última subida à 1ª Divisão, 26 de maio de 1991, com o Mr. Manuel Cajuda, portanto, também, uma vez mais, no mês de maio, a trazermos coisas boas. Seis anos depois, em maio de 1997, a última subida do Torriense à 2ª Liga, então, 2ª Divisão de Honra, com o Mr. António Medeiros, e com aquela equipa, com o Nelson, o Vítor Martins, o Teixeira, o Zé António, o regresso do Rosário, portanto, uma equipa muito boa que nós tínhamos, em maio de 1997. Pelo meio, eu saltei aqui alguns episódios de subida da 3ª Divisão para a 2ª, como aconteceu em 72-73, ou da 3ª Divisão para a 2ª B em 2009-2010, mas também em maio, portanto, maio é tradicionalmente o mês de decisões dos campeonatos, e, portanto, para nós tem sido um mês com muitas coisas boas, e agora eu espero que o dia 30 de maio de 2021 também entre aqui para a minha lista, como o dia da subida, do regresso à 2ª Liga. Seria, sem dúvida, um excelente moto, não era, Rui? Porque a dia 30 está mais que dentro deste mês que tu vens aqui a anunciar. Eu deixei aqui na minha cábula umas linhas em branco, prontinhas para receberem aqui, no domingo, para receberem aqui o novo feito. A notícia, no fundo, que todos tanto ambicionamos, não é, Rui? É verdade, é verdade. Muito bem, Rui, muito obrigado pela tua presença, espero contar contigo na próxima semana. Quanto assim, não se esqueça, este é um fim de semana com Torriense ao mais alto nível, amanhã, futsal, 6 da tarde, no Pavilhão da Física, com transmissão no Facebook do Torriense, ONFM e Torres Vedras Web, e também no YouTube do Torriense e da ONFM. No domingo, esse grande jogo no Manuel Marques, às 3 da tarde, a mesma coisa, a transmissão no Torriense, Facebook e também no YouTube, na ONFM, YouTube e Facebook, e no Facebook da Torres Vedras Web, sem esquecer o Canal 11, que irá estar a transmitir em direto ambas as partidas. Portanto, acompanhe tudo, vibre com o Torriense, e que este seja o fim de semana que todos esperamos há tanto tempo. Quanto assim, conto consigo na próxima semana para mais uma hora azul grana. Tenham um ótimo fim de semana. Até lá. Agri-loja, agri-loja, é tudo o que precisa Agri-loja, agri-loja, ao seu lado para a vida Agri-loja, agri-loja, é tudo o que precisa Agri-loja, agri-loja, ao seu lado para a vida Uma semente ajuda à terra, um fruto para apanhar A voz que tanto aumenta o coração a cultivar O prado verdejante, ovelhas brancas a pastar As galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar Agri-loja, agri-loja, é tudo o que precisa Agri-loja, agri-loja, ao seu lado para a vida Agri-loja, agri-loja, é tudo o que precisa Agri-loja, agri-loja, ao seu lado para a vida Um cão corre no jardim, o corta relvas a rolar A água carrega a terra, desenha traços no ar A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor Vinho, mel na mesa, para viajar pelo sabor Agri-loja, agri-loja, é tudo o que precisa Agri-loja, agri-loja, ao seu lado para a vida Agri-loja, agri-loja, é tudo o que precisa Agri-loja, agri-loja, ao seu lado para a vida Agri-loja, agri-loja, ao seu lado para a vida Agri-loja, 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 agri-loja Obrigado.